E aí, prontinha para treinar? Vamos lá? Hoje é o nosso primeiro dia de treino, certo? E nós vamos começar fazendo um aquecimento e um treino HIIT. Tá legal? Nesses primeiros treinos, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para você pegar os movimentos, aprender os movimentos e à medida que você for pegando, você vai ficando mais experte e vai ter uma hora que você vai estar fera, pingando, tá? Você sabe o que é um treino HIIT? Um treino HIIT é um treino intervalado de alta intensidade. E nós vamos fazer isso através do treino de dança. Para isso, eu vou começar a te ensinar os passos, tá? Nessa primeira semana, todo o nosso treino HIIT vai ser a mesma coreografia. Pra quê, Paula? Pra gente treinar, ficar bem, bem, parar de preocupar um pouco com a... E aprender, né? A coreografia e já executar ela com mais gingada. Tá legal? Eu vou te falar uma coisa muito importante aqui agora. Presta atenção, vai chegar mais perto. Falar bem pertinho pra você. Agora, somos nós duas, certo? O objetivo aqui é gastar caloria, é se exercitar. Se tem alguém na sua casa que pode rir de você, manda sair da sala, tá? Porque nossa trilha é sonora, gente, vocês não estão entendendo. É dos anos 70. É da época disco. Então, vai ser muito animado. Você vai ficar muito empolgada. E talvez você já tenha achado que você não pode dançar mais, que você tá dura, entendeu? Também achava que eu tava. Só que agora, como é só nós duas aqui, eu não vou estar te vendo. E ninguém vai estar te vendo. Você pode soltar a franga, entende? Quanto mais energia você colocar no movimento, mais gordura você vai gastar, tá legal? Então, eu achei que o início vai ser um pouquinho difícil você colocar energia, porque você tem que aprender o movimento, tá legal? Depois que você aprender o movimento, aí vai dar pra dar umas reboladas melhor. Jogar o braço pra lá, a cabeça, entendeu? Então, vai ser assim, muito legal. A gente vai começar o treino de hoje. Eu vou ensinar alguns passos pra você, tá? Da nossa coreografia da primeira semana. E depois, nós vamos... Depois que você pegar esses primeiros passos, nós já vamos emendar no treino de força, tá? Lembrando do princípio da adaptação que eu falei, que vai ser aos pouquinhos, tá? E lembre-se, qualquer dúvida que você tiver, vai lá na comunidade e me pergunta, que eu vou ter prazer em te responder, ok? Vamos lá pro primeiro passo, então? Pum, 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 pum. Presta atenção. Nós vamos fazendo, no total, 11 passos, tá bom? Mas hoje aqui, eu vou te ensinar somente três, tá? Pra ser bem didático e você começar aos poucos e começar a desenferrujar as juntas, tá legal? Primeiro passo, presta atenção. Olha aqui pra minha perna. Ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, tá? Todos os passos que a gente fizer são em quatro tempos ou oito tempos. Sempre, eu vou estar contando, tá? Pra você não embolar, não embolar. Tudo tem um tempo, certo, ó. Um, dois, três, quatro, entendeu? Você não precisa fazer um, dois, já me andaram com no seis, não. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tudo que a gente fizer vai ser duas vezes pra um lado e duas vezes pro outro. Pra firmar bem na tua cabeça também, tá? Então, primeiro passo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Duas vezes pra direita, duas vezes pra esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse é o nosso primeiro passo. E você vai treinar aí até conseguir fazer, tá? Preocupa com perfeição não, tá, gente? Preocupa com o tempo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se for preciso, desliga o vídeo aí agora e treina até pegar esse passo, tá bom? Segundo passo, também bem fácil, bem bacana, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Duas vezes pra cada lado, né? Ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. É o segundo passo da nossa coreografia. Treina aí. Precisa, volta o vídeo. Treina, treina, treina. É o segundo. Agora, nós vamos fazer o terceiro passo. Presta atenção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De novo, porque são dois pra cada lado, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Treina esse também. Desliga o vídeo se precisar. Treina todos os passos, porque agora eu vou juntar os três. Vamos lá. Um, dois e já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Segundo passo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pode começar a rebolar, ó. Quatro, cinco, seis, sete. Segundo passo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Virou, terceiro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora que você já aprendeu os passos do nosso treino cardio, eu vou ensinar para vocês os exercícios localizados que a gente vai fazer, tá? Eu vou ensinar aqui com calma, porque o plano é o seguinte, olha, para ficar bem animado, eu vou colocar uma música, aí nós vamos fazer a coreografia, tá? E depois nós vamos repetir a coreografia, três vezes, quatro vezes, e depois eu já vou emendar no treino de força, tá? Para fazer com que fique tudo dentro da música, tudo bem animado, tá legal? O primeiro exercício que nós vamos fazer vai ser esse aqui, ó. Vão na cintura, pés voltados para fora, tá? Um, dois, um. Um, dois, dois, tá? Nós vamos fazer duas vezes, quinze repetições desse exercício, tá legal? Lembra, trancar bem o bumbum, postura certinho, tá, ó. Um, dois, um. Não exagera não, tá, gente? Lá para baixo, logo agora a gente é no início do treinamento não, tá? Vou ficar aqui bem comportado, ó. Noventa graus, tá? Um, dois, um. Nós vamos fazer duas vezes, quinze esse, tá legal? Aí depois nós vamos fazer esse exercício aqui, ó. Vamos ficar com as pernas separadas também. Deixa eu chegar um pouquinho para trás. Joelho sempre flexionado, tá? Aí você vai fazer o muque assim, ó. E nós vamos fazer assim, ó. Um, dois, voltou, muque. Vamos lá, ó. Fechou. Um, dois, muque, voltou. Um, dois, muque, voltou. Tá legal? Ó, um, dois, muque, voltou. Duas vezes, quinze, nós vamos fazer esse também, tá? Nós vamos mesclar. Nós vamos fazer um desse que a gente aprendeu, quinze vezes. Aí depois nós vamos fazer esse, quinze vezes. Aí depois nós vamos repetir de novo. Esse, quinze vezes. E esse, quinze vezes. Acabou esses dois. Próximo exercício. No seu sofá, vai chutar, ó. Voltou. Pro bumbum, tá? Olha, fica bem parado. Estátua. Só mexe aqui. Você não pode fazer assim, olha. Não. Pode ler só o lombar, tá? Parada. Estátua. Ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Quinze, 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 quinze. Acabou. Tá legal? O próximo exercício, que é o quarto. É o tríceps. É o músculo do tchauzinho. Ó. Desceu pra baixo. Não desce pra frente, tá? E não pode abrir o cotovelo assim, não. Ó. Cotovelo voltado pra trás. Desce e volta. Quanto mais distante a perna, mais difícil o movimento. Quanto mais pertinho a perna, mais fácil o movimento. Tá bom? Vamos fazer quinze vezes. Vamos descansar. E vamos fazer mais quinze. Tá legal? É o nosso quarto exercício. Do primeiro dia de treino. Tá? Depois. Então, vamos pro abdominal. Que vai ser assim, ó. Um facinho. Porque nós estamos começando o treinamento, tá? Depois vou incrementar. Olha. A mão só apoia a cabeça, tá? Não puxa o pescoço, não. Só apoia. E você vai... Quando você subir, você solta o arrancinho. A mão, soltou. Voltou. Soltou. Voltou. Tá legal? Uma vez. Quinze repetições. Aí nós vamos fazer uma prancha. No meio. Olha a prancha. Como é que é? Só isso. Não pode ficar nem aqui. E nem com o bumbum lá no outro lado, tá? Nesse lugarzinho que eu tô. Aí nós vamos contar até vinte. Contou até vinte. Voltou. Voltou. O hábito abenal. Quinze. Voltou. Prancha. Contou até vinte. Este é o nosso primeiro dia de treino, tá legal? Então tem a coreografia com os três passos que eu ensinei. E depois tem esses exercícios que eu expliquei, tá? Se você quiser treinar, você pode também. Pra gente chegar lá quando eu fizer o treino completo, você já sabe os movimentos, tá? Se precisar, volta o vídeo, dá um zoom. Olha bastante os movimentos. Tô cansada. Sou condicionada. E tô fazendo treino iniciante. Olha que nos aguarda. Sarada aos cinquenta. E aí? Prontas? Treinar bastantes passos? Podemos começar nossa coreografia? Sempre que você não souber o que você vai fazer, você vai ficar assim, tá? Nunca fica parada se andando pra mim, não, tá? Dois. E... Já. Esquerda. Segundo passo, lembra? Mais uma vez. Beleza? Ó, não sabe o que fazer, parou, tá? Dois. E... De novo. Duas vezes pra cada lado. Segundo. Terceiro. De novo. Primeiro. Já pode pensar em dar uma reboladinha, tá? Segundo. Vem da moda. Vamos lá. Virou. E aí? Deu? Tá acelerando a frequência? A minha já tá aqui, ó. Mais uma vez essa coreografia, vamos. Regiou o movimento. Regiou o movimento. Conecte. Rodadinha. Tocque. 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 Deu pra acelerar? Não sabe o que fazer? Junta as pernas. De novo. Já. Vamos pôr o mãozinho. Energia, vamos lá. Voltou. Espera. Um, dois, e já. Gira. Vou dar antigo. Três patins, tá bom, gente? Deu pra pegar? Não quero ver nem um roubou, não, tá? Duas vezes nossa coreografia. Vamos emendar no treino de força pra avisar essa musculatura flácida que acabou a brincadeira, tá bom? Já com medo. Não sabe o que fazer, ó. Tá? Um, dois, e já. Energia, vamos. Voltou. De novo. Segunda vez, hein? E última. Vai despedindo a nossa coreografia aí. Tremendo força. Eu ensinei pra você. Um, dois, um. Um, dois, dois. Pegamos a musculatura da perna, ó. Três. Bumbum. Quatro. Cinco. Seis. 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 Vou dançar. Se tá fazendo a perna, tá, gente? Oito. Tá fazendo a perna, ó. Não. 20 mesmo, tá? Cinco. Três. Tô pulando, hein? Três. Tatorze. Segundo exercício, ensino pra vocês Um, voltou, lembra? Um, dois, um, um, voltou Um, dois, um, dois, quatro Cinco Curso, tá, gente? Curso, tudo com os corpos Vou fazer só dez, tá? Vou precisar bastante O décimo, o outro Um, dois, um Um, dois, três, quatro Pelancinha, pelancão, bastante montão O bumbum também, tá? Um, dois, três, quatro Nove Dez Um, onze Doze Treze Quinte Feitoral e bíblicos Vamos lá Com a perna direitinha Um Dois Quatro Quatro Cinco Dez Tenta um look que é bonito Olha o look, ó O look é muito interessante A gente ganha o bumbum pra ter Depois que tem Vou pegar mais Dez Acabamos dois exercícios Primeira série Agora eu provo O que a gente fez Tá me lembrando? Dois Três Não Vou dar um outro look Dez Dez Estato Dez Quatro É, ó Um Dois Isso não Dez 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 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 16 17 18 19 19 20 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 21 22 22 Dois. Tá legal? Suor. Suor é o seu bumbum. Duas escolarando. Batalha embora. Vem até o vento não. Um. Dois. Três. Quatro. Vinte. Sexto. Sexto. Oito. Nove. Sexto. Pronto. Dois. Estou pra lá em cima, tá? A mão só apoia, ó. Entende? Pronto. 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 Um. Não pode nem assim. Nem assim. Meio entendo. Vai contar até aqui, tá? Com o raio do dom Então, com o raio do corpo Prendo Vamos repetir o abdominal Dois Pronto Pé de treino, tá bom? Quatro Um Três Sete Dois Nove Seis Um Doze Três Dois Quinta Três Dez 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 Vinte Bombou Bombou Dois Um Dois Dez Calma a mão, eu estou tão pressionando, tá? Os dois dias. E vocês satisfazem? Primeira etapa cumprida.